Bom dia, bom dia galera, tô com o pé quente aqui, o cara que vem de Totolec já deu três prêmios, o cara aqui é pé quente ó Nessa Raimundo de Caixa e Cruzeiro, o homem do Totolec se chama Frank Oswaldo Cruz, ele vai dizer agora que festa é grande, vai ser domingo de Páscoa, fala aí Frankição Bom dia Vago, bom dia ouvintes do canal do Vago, Vago é um prazer sempre falar contigo meu irmão E lembrando que hoje lá no Purão, lá na quadra do Firmino, aniversário do Firmino lá no Purão Tem tantinho do Acordão fazendo o melhor do forró hoje E lembrando a toda a bolsada da Sarinda, quem gosta de forró Que domingo de Páscoa, nós vamos estar presente lá na quadra do vereador Wesley Sampaio Fazendo o melhor do forró, você compra a sua cartela, na compra da cartela você concorre quinhentos reais em prêmio Gente, hoje, amanhã, é hoje o aniversário do Firmino No Purão, vai ser lotação, porque onde o vocalista Frank com a banda do Tantinho vai, é casa cheia E o Firmino é gente boa, vai ser lotação, a partir das 8 horas né, ou 10 horas A partir das 10 horas, Frank e Tantinho, lá no Firmino, no Purão, cuida galera da redondeza Essa festa vai ser casa cheia, papai E o Firmino é gente boa e clave uma das melhores bandas e melhor vocalistas que nós temos em atividade em Itapoca Nosso amigo Frank, pé de serra, nato, é show papai, tamo junto misturado, Frank, sucesso Beleza, papai, e não esquecendo que domingo de páscoa, nós estamos lá na quadra do vereador Wesley Sampaio Fazendo o melhor do forró, na compra do seu ingresso, você recebe uma cartela pra concorrer o prêmio de quinhentos reais Tanto faz você fazer, é, na, na, é, é Quina como o fome É, pra encher, é quinhentos reais em prêmio, Tantinho do Acordeão e Formação do Sungado Domingo de páscoa, na quadra do vereador Wesley Sampaio É show papai, cuida Tantinho do Acordeão